Depois de dias sem transporte público coletivo, a população comemora o trabalho feito pelos funcionários. O diretor operacional da transporte Nossa Senhora das Graças, Valdir Souza, informou no início da semana que o coletivo não tinha condições de entrar no local devido a falta de manutenção na estrada. E que tão logo fosse realizada esta manutenção, a linha voltaria a operar normalmente. Em contato na manhã de hoje com a transporte Nossa Senhora das Graças, Valdir confirmou que na próxima segunda-feira a linha volta a operar diariamente em três horários, 20 para 7, meio-dia e 18 horas.